Acompanha o trabalho, tamo com o grande talentoso Tamo junto Tá na área aí né Tom? Tamo aí divulgando e gravando os vídeos do Cavaco aí Rapaziada, Cavaquinho aqui, quem quiser comprar Cavaquinho, caixa de nove em cedro Modelo Paulistinha aqui, o som já tá gravado Na internet aí ó Cavaquinho, Amerson Brasa, bonitão Esse aqui é o modelo Paulistinha aí Cavaquinho, olho de passarinha pronta entrega aqui ó Beleza, bonitão, tem um com fundo mais claro Que esse aqui, outro com fundo mais escuro Beleza? Se liga aí no acabamento, já tem o som gravado também Só rapaziada, se inscrever no meu canal do Youtube lá Que vai ficar sabendo as novidades Cavaquinho, Jacarandá, bonitão também Esse aqui ó, a pronta entrega Beleza rapaziada? É isso aí, valeu, valeu, tamo junto hein Tamo junto